Como é que é essa história aí? Agora o Homem de Ferro também fala com animais? Ah tá, não, calma aí ó, eu vou explicar melhor. É que depois de muitos anos interpretando Tony Stark no universo cinematográfico da Marvel, o ator Robert Downey Jr. vai viver um personagem bem diferente. Ele vai ser o Dr. Dolittle no novo remake do filme que já foi estrelado por Eddie Murphy no fim dos anos 90 e por Rex Harrison em meados dos anos 60. A aventura é baseada na série de livros infantis criado em 1920 pelo escritor Hugh Loftin. Na versão 2020 tem novidades porque a história se passa em outro lugar e em outra era. A viagem do Dr. Dolittle chega aos cinemas na quinta-feira. Você fala com os animais? Tudo bem sentir medo? Olá, Barry. Olá, almoço.